Salve, salve rapaziada, já mete o pé no like, se inscreve no canal, quem não for inscrito, tô gravando, tô gravando O vídeo, ó, tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá bom, vai, três, cê é doido, tá bom, Roberta, a árbitro, aí rapaziada, pipinha bom, hein, ô Du, tem esse pipinha aí, hein? Ah, mas tá rodando Ah Roscou a rabiola, mano Nossa, só passei no peixinho lá, hein, rapaziada Nossa, cortei, pô Cortei e tomei Vou nem falar nada, hein, Liot Ó, solta minha linha aí Tomei pro Liot Não, não tomei não, eu cortei ele e fui Ah, lógico, eu cortei ele Que rapaz, Liot Ó, tá gravando, tá gravando É, né, vou chamar o VAR, filho Cê é louco, mano Ainda bem que meus pipa tão prontos Esses mendigos não sabem fazer pipa Não, lógico que não Se eu ver um moleque desse pegando um pipa meu aqui, nós vai sair na briga, filho O quê? Pega aqui, então, pra você ver Vai acontecer o quê? Pega aqui Vai acontecer o quê? Pega aqui Pega aqui Pai, você é de outro tamanho, pai, você te amassa O cara só porque tá mortal E aí, Edu Edu Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau cria Tchau, tchau cria Vai se criar, meu filho Vai se criar, meu filho Tchau Nós vai chamar o Alemão pra vocês, filho É rapaziada, tomei um helo pro Liotti Tomei um helo pro Liotti rapaziada, agora vou erguer outro pipa aqui, ver qual é que vai ser Nossa o vento tá mudando Oxi É pô, o vento parou do nada O vento parece que tá mudando rapaziada, vou tentar erguer de novo aqui Vê qual é que é E aí Rubens Fácil, tá fácil E aí Rubens Já cortou minha rabirra, olha Vai Rubens Olha o David Marreca aí Olha lá Tá mendigo Olha o filho da puta Ô tá gravando viado Ah Já cortei e deixei na árvore lá Olha lá ele, agora você vai segurar pra mim Olha rapaziada, erguendo meu aí ó Quadriculado, vamos ver se vai Aí Roberto Aí Roberto Sai daí Roberto, tá na linha Tá na linha Nossa Pior que tá gravado hein Se pegou lá Eu não sei É É meu, meu, meu Olha Olha a minha linha aí, eu que tô com o pipa no outro Você que tem pra estar pensando Olha Olha, estourou aí, pega, 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 pega Pega doido Pegou ainda Pegou, mano Certo 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 Coisa que nem Coisa que nem Vai pegar ele ou não vai, ô Brian Errado Vai 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 Roberto, aí subindo seus dedos Roberto Vai Vai Roberto Na mão não, na mão não Cortou, cortou Ali ó Cortei um lá, hein Na mão não, na mão não Cortei um lá, hein Foi, foi Na mão não Na mão não É, deu de passar no pipa ali mesmo É, deu de passar no pipa ali mesmo Não, não vem não, que vocês estão atrás da sala Não, não apaga o pipa Pior que eu vou apagar Tá, viu Por isso que é fogo apagar a pipa, mano Que merda, hein, velho Cadê, cadê, cadê Pagou Pagou já Pagou o quê? Pagou de soltar Ah, mano Olha o tanto de pipa boiando aí, velho Você é louco Pagou Não dá não Ele ia passar a minha abelha assim Eu vou cortar Essa linha enroscada aqui Um cima Olha o pilantra, ó Olha a pilantragem dele, ó O que você tá fazendo, pai? Pilantragem Fui apagar o pipa aí Cortar os caras da pilantra Olha a linha, Brian Eu cortei quem? Que que eu cortei? Minha linha Eu não sei Olha a minha linha doidinha Olha lá, explorando minha linha Aí sim, Marquinhos Valeu Eles falaram Não vai lhe bambunhão Foda-se Olha lá, oh, irido Lá tá pegando Oxi Olha o rovinho O Pocah tá cortando bastante Ô, para, fi Cadê o negão que tava berrando pra caramba aí? Aí, Du Tá chamando você lá, ó Olha lá, ó Olha aqui aí de novo Pra me cortar o seu na mão de novo Olha lá Cortei quatro parceiros O seu na mão aí, ó Ó, na mão até minha mãe corta, irmão É, pode fazer nada Berra mais, ô Aladu, Aladu O cara quer você, hein O cara vai ter aquela linha especial pra cortar todo mundo É aquela que ele tá já indo de R$100 Eu fiz uma linha pra cortar a parada É Mas não existe Pegou um peixe agora Olha uma linha boa ele Olha uma linha boa Olha aqui Isso aí Arroz com feijão, né Tem um copo aí? Tem nem uma linha Tem nem uma linha Tem nem uma linha pra me dar lá, não é linha? Não, pô Cadê os copos? Cadê os copos? Aí, ó Linha pura vem aqui, ó Olha a linha pura É, linha pura aqui, o mendigo Cadê o resto de chilena pra mim? Minha roca acabou, velho Ei, Clécio, você é o rei do bambu bambu, meu amigo Peguei um peixinho agora Peguei um peixinho agora Parou já? Não, meu Vai, vai Vamos porra ela, filho Pera aí, pega aí Aí, rapaziada, tô com peixinho agora, hein Tô com peixinho agora Vai, você é amarelinho aí, ó É, de quem que é? É mal, é mal É inimigo? É Puxa mais, pato Olha esse pequinho Oi, boiando aí, Braia Aí, Braia Ah, picago, picago Olha o preto, olha o preto Olha o preto, Roberto Olha o preto, Roberto Deixa eu pegar esse peixinho vermelho aí Vai se fuder, mano Enroscar nessa árvore venha E aí, Eliote Que horrível, mano De novo, mano Nossa, ele só me tiraram rena e jogou por cima e descarregou, parceiro Ó, Roberto, tudo uma vez, Roberto Três, uma vez Ó, caralho, meu irmão Olha, Eliote Joguei por cima e descarreguei Ninguém corta o Elias não, fi Solta minha linha aí, seus mafagafos Aí, Eliote Eu vou Eu vou Eu vou Eu tô pregando Eu tô pregando Sim Pronto Pra que ela ia mexer É Vai pra cá Pra gente fazer Pra gente fazer Cadê o Guilherme? Tão solto tomar ela? Onde você tem da para 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 Quem foi que comeu minha linha, safado? Na cara dura, velho Olha os caras na cara dura comendo linha, rapaziada Caga na cagaduga, comeu minha linha, mano Ô, Roberto, trouxe a fita de dedo O que você quer, moça? O que você quer, moça? Você quer impreir? Não, tô pegando a sapinha Ah, tá Ah, tá Elias, presta a chave Pra quê? Pegar a fita de dedo lá Pra quê? Pra mim Vê aí, acho que tá na minha bolsa Mano, eu não vou falar porque tem mulher Tá gravando, porque tá gravando Ô, o cara na rua comeu minha linha, mano Aqui, né, eu vi, você jogou? Não, acho que tá no fundo aí, aperta a... Pita de dedo É, pô, dedeira Guarda Usa e guarda Não, não dá pra esses mendigos, não Pra mim Não dá pra esses mendigos, não, é Aqui, Maicon Maicon, olha o que eu tenho aqui, ó Ô, os caras comem minha linha, mano Lá na rua, velho Os caras comendo linha, velho O que é isso, Rubens? Os caras comendo linha na rua, velho Ah, aqui, filho Pode ficar lá de tudo Mas aqui no Vila Fátima é pior, hein É, no Vila Fátima é pior É, no Vila Fátima é pior Dá essa dedeira aí, viado Não, não Você vai... Na alcança, mano? Enfeitar o dedo aí Não, é Fala, não, porque tá gravando Onde que é o cão? Esses galhos Ai, esses galhos do capeta Olha, ó, tudo frouxo De quem que é? O meu pai Ô, cabelo, a fita de dedo Tá como? Aí, tá vendo? Não era pra usar, ó Não era pra usar, não Era pra não cortar o dedo É lógico O Roberto falou que não erga Pra dar as coisas pra vocês, mano Pode reclamar com ele lá, ó O Roberto falou Vai lá falar com ele O Roberto falou que não erga Pra dar as coisas Nada, nada Ele ia colocou aqui, pô Põe dentro da bolsa Vou pausar e pronto Mano, tá perdido aqui no chão Põe no chão, põe no bolso, hein? Claro, gente Ouviu? Olha lá, a fita crepe ali, ó Vermelha ali, ó Em cima do cooler aí, ó Do Rubens, mano Vai quebrar essa merda aí, né? Não, deixa a merda aí, mano Ô, Gabriel, ali, ó Sério, doido de tentar mais uma vez aqui Ó, mandado não aqui, ó Minha linha, minha linha, minha linha Minha linha de novo Minha linha mais uma vez É, doido Eita, quem peidou aí que ouvi Chamou na xinxa Olha os caras da xepa lá Mano, eu não sei onde tem água, não Vou pegar lá Vou tentar de novo Cortou Ah, deixa eu pegar Não, não deixa eu pegar não Ela tá deixando ergui, ó Pau, pau, pau Pau nada Sai fora Sai fora dessa briga aí, Ruto Sai fora dessa briga, Ruto E aí eu me lasco aqui, né? Mandar linha aí, minha chão Ui, eu quase que eu deixei sem ver Tá, mano, tô vendo se tá gravando, fica aí Lógico que tá Vai puxar, ó Nossa, ia pegar bonito, hein Ia tomou um bate? Ia nada Eu cansei de cortar assim já Ah, tomei Vai junto, vai Você vai fazer uma merda dessa, pai Ô, aliote Me respeita, aliote Ô, aliote Ficou pessoal agora, fi Agora tá pessoal, fi Ô, alemão Aqui é a nossa quebrada, alemão O cara vem sei lá de onde pra cortar nós aqui É ruim, hein? É ruim, hein? É nosso quintal, cara É na laje Aí, ó Vou contribuir aí, certo? Aí, ó Ô, Duol O cara pega nos dedos aí Quem, 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 quem? Quem, cara Fala pro pai Desce no... Fala pro pai, caramba Sai daí, sai daí Sai daí, sai daí A minha linha É, eu tenho que passar nesse pequenininho aí, ó Aí Ai, caralho Ai, Duol Corre, Duol Porra, é essa? Você é louco, fi Olha onde eu tô lá embaixo Nossa, você faz uma merda dessa Você é louco Esse aí que tá na verdade É inimigo? Olha Que dane, fi Vou entrar em qualquer um aqui, mano Chilena nós tem Se lasque você também Vou passar no branquinho lá, hein, Nino Ó Nino! Nino! Ah, véi Você é louco Que merda Mas também cortou o peixinho, cara A melinha já mal Isso não é vida não, alemão Fiz o peixinho e o cara cortou na mão Aí sim, hein Obrigado, moleque, obrigado É isso aí, rapaziada É isso aí, rapaziada Eu amo Eu amo Eu amo Obrigado.